Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engano seu Problemação Engano seu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engano seu Engano seu Engano seu Engano seu Se você gosta de mim 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 Quem mandou você se apaixonar? Problemação Evita manhã Evita manhã Se você gosta de mim Fez Se você gosta de mim Se euเห, quem mandou você